Eu achei que eu bebia bem, é mas tava errado Se envolvi com a mulher que bebe dobrado Não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça não é água não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose Se não conhece, já ouviu falar Esse é o VT Lopes, lançando só couro como sempre Eu achei que eu bebia bem, é mas tava errado Se envolvi com a mulher que bebe dobrado Não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Ah, visualiza, vai! Vê teu óculos, tá a cara do sucesso E aí, tua vez, a cara do sucesso E aí, tu vai ser, agora tu vai ter que ir Oi, 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 oi E aí, tu vai ser, agora tu vai ter que ir E aí, tu vai ser, agora tu vai ter que ir